E eu explico para elas que o que vicia ambos, o DQ e o DA, é o efeito da droga. Então, da droga de escolha de cada um. Então, no caso, a presença da pessoa que elas elegeram como seu deus particular, porque elas colocam a pessoa no pedestal, é, na verdade, o que deixa elas viciadas. E mais pra frente eu vou mostrar também como é que a neurociência explica isso. Mas como só é informação o que traz a diferença, e o meu histórico é bastante eclético, então eu vou começar abordando a questão da mente também, de como essa deficiência de amor próprio se transforma em egoísmo e como isso é uma questão que precisa ser abordada no nível mental. E o cérebro e o comportamento são apenas efeitos disso.